Bom dia, pra quem acordou às 5 da manhã... Bora, minha filha, cala a boca! Pronto. Bom dia, pra quem acordou às 5 da manhã pra gravar vídeo... Tive que fazer uma maratona de eventos, porque é porque eu vou viajar. E preciso deixar os vídeos já salvos no YouTube, pra poder fazer isso. E hoje foi o único dia, eu viajo domingo, hoje é sábado. Que eu acordei com disposição para isso. Gente, eu tô com o rosto. Sabe quando você tem uma adolescência tardia? Tá neste nível, tá? Nunca tive tanta espinha nessa cara como eu tô tendo ultimamente. E olha que é raramente aparecer uma espinha. Olha. A daqui não me liberta. Tava com uma aqui, mas cobriu a maquiagem. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordei cedo. Vou fazer uma faxina básica na casa, deixar a casa limpa pra poder viajar. Quando eu vou estar de viagem, eu faço aquele faxinaço do final do ano. Porque também, eu não comprei nem árvore de Natal ainda. Tá? Nem sei se eu vou comprar. Né? Então... E eu vou ter que viajar. Então, eu tô... Esse negócio assim, ó. Sabe? Então vamos de volta pro meu dia. Porque hoje é sábado. Hoje é dia de preparar a feijoada do domingo. Eu vou arrumar minha mala. Quer dizer, eu tenho que limpar a mala. Arrumar a casa. Deixar a casa um pouco organizada. Porque quando eu chegar, não tá pior. Gente... Bem-vindo à minha cama. Esse aqui é o quarto de hóspede, barra estúdio, tá? Essa cama até que tava arrumada. Mas... Eu ontem precisei deixar... Essa mochila tem um mês arrumada lá. Porque eu cheguei de viagem e eu não desarrumei. Só que ontem eu precisei pegar alguma coisa nessa mochila. Então eu tirei tudo. E joguei em cima da cama. Fora que eu tive que me maquiar rápido. Pra poder vir gravar os vídeos pra vocês. E joguei tudo em cima da cama. Mas eu já vou organizar ela já. Né? Sábado vamos de vlog. Dó meu sábado. Né? Tenho algumas coisas pra fazer. E... Gente... O pessoal tá falando muito do meu cabelo. Ai, Lili, seu cabelo tá vermelho. Ai, Lili, seu cabelo tá vermelho. Ai, Lili, seu cabelo tá com dez cores. Gente, eu inventei de fazer umas mechas no cabelo. E... Meu cabelo melhor. Já tava com mechas. Por causa do vermelho que eu tinha colocado. Então eu tava naquela saga de... Tentar pintar o cabelo de preto. Como eu não tava conseguindo. Porque o cabelo sempre ficava vermelho. Meu pintão de preto azulado. Ele conseguiu ficar vermelho. Que foi o que eu fiz. Eu dei um chocolate nele. Né? E como meu cabelo já tinha mechas. Ele ficou assim. Tá vendo? Quando eu usei a Natuco, era só pra tirar a marcação que ficou aqui. Aqui assim. Na raiz. Que ficou mais clara do que o resto do cabelo. Então por isso que eu usei a Natuco 4.0. Né? O castanho médio. Só pra poder tirar a marcação que tava na raiz. Porque minha raiz tava mais clara. E o resto do cabelo não. Então. Já tem já o que? Um mês que eu fiz. Já tem um mês que eu fiz isso. E a Natuco desbota muito rápido. Mas pra mim aqui tá beleza. Por quê? Porque o meu cabelo tá parecendo o que eu fiz. Luzes. Então ele tá um iluminado. Só que a parte de cá está mais avermelhada. Tá? Gente. Isso não me incomoda. Eu não quero ficar loira. Eu que... Essa iluminação no meu cabelo tá toper. Tá? Lembrando que futuramente os próximos vídeos eu já vou aparecer aqui pra vocês de cabelo cortado. Então. Sejam pacientes. Ignorem esse cabelo avermelhado. Se tiver com 3, 4, 5 cores. Ignorem. Por quê? Porque eu vou entrar em transição de cor. Tá? Então gente. Dá força pra eu não querer meter tinta neste cabelo. Porque quanto mais vocês falam que meu cabelo tá vermelho. Mais vontade de pintar dá. E eu não quero pintar. Tá? Bom. Eu já gravei todas. Terminei minhas gravações do dia. Eu vou agora retirar essa maquiagem básica da básica que eu fiz. Só piquei pó na cara e um lápis de olho, uma máscara de cílio e um batom. Foi o que eu fiz. Só pra tirar a máscara de tiazinha. Porque eu não tô dormindo direito esses dias. Ansiedade atacada. Estou aqui ouvindo o meu canal Lê até o amanhã cedo. Porque quando não é canal político é isso. Ou então canal de podcast policiais. Porque eu tô no vício. Gente, o meu youtuber, quando não me oferece dorama, me oferece canal de podcast policiais. Vai assistir mesmo. Tá? Por quê? Porque eu assisto, consumo muito esse tipo de conteúdo. Tá? Então eu vou tomar meu café. Tirar os vídeos que eu tenho no celular. Né? Pra começar a editar. Porque eu sou maluca. E o único dia que eu tive de disposição pra gravar alguma coisa foi hoje. Eu já viajo amanhã. Então hoje o meu dia vai ser corrido. Já é 8h20 da manhã. Então eu vou adiantar logo algumas coisas. Porque quando eu sentar nesse computador aqui, bebê. Vai ser pra editar os vídeos. E foram, acho que 6 vídeos que eu gravei hoje. Pra deixar tudo já lá no canal. Já pronto. Pra poder ser enviado. Porque aí eu não tenho muita preocupação em relação a isso. Otávio de novo. Porque eu não sei quantos dias eu vou ficar em Salvador. Né? Então, simbora. Vamos acordar pra vida. Porque Sabadamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos começar a fazer o nosso almoço, né? Óleo já na panela. Eu vou colocar uma cebola pequena picadinha. Pra poder dar aquela refalgada aí. E eu resolvi fazer uma lasanha hoje pra almoçar. Tinha alguns materiais aqui. Então eu resolvi. Não saiu como eu quero, mas saiu gostoso. Tá? Aí eu coloquei um pouco da minha pasta de alho, que não pode faltar tomate, né? Picadinho. Damos aquelas refogadas. E tacamos a carne moída. Se eu não me engano, acho que tem mais ou menos 400 gramas de carne moída. Aí, temperei do jeito que eu gosto, né? Com açafrão, papicada defumada, corante, pimenta com milho, sal, né? E deixei aí cozinhar e coloquei um sachê de molho de tomate, mas umas três colheres de ketchup, né? Então o meu molho já está pronto. Coloquei o bacarrão depois pra poder cozinhar ao dente e comecei a montagem da minha lasanha. Gente, pela primeira vez, a minha lasanha não saiu do jeito que ela sai, tá? Não sei o que foi que eu fiz de errado, mas como foi com poucos ingredientes, né? Com poucas coisas que eu tinha aqui em casa, então era pra almoçar, ficou gostosa. Todo mundo comeu e gostou, tá? Depois eu faço um vídeo só da lasanha com calma pra vocês, tá? Então esse aí foi o meu almoço do dia, que foi a minha lasanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tá calor e não tem vento. Eu vim catar o feijão aqui fora. E chegou uma hora do meu dia que eu não aguento mais ficar dentro de casa. Então hoje eu fiz tudo que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. já varri meu quarto, já varri meu quarto, já tirei as roupas que estavam espalhadas, porque eu tiro a roupa da corda e jogo no sofá, eu jogo no lavatório, neste nível. Já lavei o banheiro, 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 tomei logo o banho, vou tomar um outro banho, porque o calor aqui tá demais. Terminou de catar o meu feijão e hoje são três quilos de feijão, porque vai ter evento no restaurante da minha cunhada, que é aqui do lado. A gente só fornece feijão no domingo, que é o dia tradicional da feijoada de Benilson, mas durante a semana, de terça a domingo, minha cunhada fornece almoço no outro restaurante deles lá. Então, esse final de semana é fazer três quilos de feijão, porque tem evento lá e ela pediu mais uma panela. Então eu tô aqui catando feijão. Já catei um, comecei a catar outro, falta o outro. Aí, quando eu terminar de catar, o rapaz chegou aqui, tomou uma cerveja, eu não tirei a garrafa da lixa. Quando eu terminar de catar, é que eu vou almoçar. E, gente, eu tenho ainda mais quatro vídeos pra editar. Só que tá tanto calor, mas tanto calor, que eu não sei se eu vou editar esses vídeos agora. Então, tá meio complicado. Eu ia começar a fazer skincare, eu ia fazer a unha, mas minha unha ainda tá perfeita, então eu não vou fazer mais a unha. Mas eu ia começar a fazer o meu skincare, porque eu tenho um evento agora de noite pra ir. E talvez o grave não se arrume comigo com vocês. Mas tá tanto calor naquele quarto. E aquele quarto, eu preciso abrir uma janela nele. Porque ninguém merece isso, não. Gente, tá calor demais, gente. A sensação térmica aqui hoje tá quase 40 graus. Tá neste nível. E ainda é 12h20. Imaginando como é que vai ficar o resto da tarde. E quem me conhece, quem me acompanha nos stories, sabe. Esquentou? Minhas pernas esquenta junto. Quem chegou agora, faz de maratona ali bonita, porque... Tem um vídeo lá que eu explico que eu tive um acidente e queimei as pernas. Eu queimei as duas pernas. E foi sério, foi grave. E as consequências que eu tenho dessas queimaduras, queimaduras, é simplesmente isso. Eu tive queimaduras em segundo grau. Então, quando o sol esquenta, as minhas pernas esquentam junto. Por que eu falo que não dá pra gravar durante o dia aqui? Gente, eu morro na rodovia. E olha o que tá subindo. Um caminhão cheio de areia. Tá zoado? Como diz a Virgínia, eu moro na Brenha. Aqui é a minha casa. A dali é a casa do meu sogro. A casa do meu sogro é a dali. Aqui tem uma vilazinha de casas, que é a casa do vizinho. Tem moto passando. Olha a estrada. Eu moro entre Najé e Maragujip. Não, eu já estou em Maragujip, tá? Só que a cidade, a cidade de Maragujip, fica mais ou menos uns 10 minutos de moto. De carro, uns 10 também, tá? Mas eu moro na rodovia entre Najé e Maragujip. E é essa zoada que vocês estão vendo aí. Por isso que não dá pra gravar muito. Durante o dia, as pessoas... Ih, faz a culinária. Você aparecendo, você falando, em vez de colocar áudio em cima. Com essa zoada, meu amor, não dá. Que quando eu vou gravar a culinária, já é o quê? De tarde, quando eu tô sozinha em casa. E fora que aqui... É um bar, gente. É bar e restaurante. Então, toda mão que eu venho de gravar, qualquer culinária, tem cliente aqui. Eu não sei como ir lá aqui hoje. Ninguém vê eu jogar sinuque. Mas, com certeza, é vir mais tarde. O marido vai passar agora, de moto. Que ele tá fazendo a entrega. Não sei se vai dar pra ver. Olha ele lá, de azulzinho. Esse horário, ele faz entrega pra minha cunhada. Das 11 até as 2 da tarde. Então, ele vai começar a colocar esse feijão no fogo hoje. Lá pra umas 2 e meia. Daqui a pouco, ele volta pra descender o fogo a lenha. Eu vou tentar mostrar. Porque ele já adiantou tudo. Carne, carne verde, carne salgada, já mocotó. Ele adiantou tudo. Eu vou tentar gravar hoje. Então, eu vou terminar de catar o meu feijão. E almoçar, eu vou comer a minha lasanha. E almoçar, eu vou comer a minha lasanha. Tchau. Tchau.